Galera do céu, mano! Os dois participantes brasileiros aí da fase dos desafiantes no Major estão vivos ainda. Partidas emocionantes, diga-se de passagem, né? Principalmente a da Imperial contra a IHC, galera. Meu Deus, o que foi aquilo? Pois bem, vamos ver então o resumão desse dia 3 do Major aqui nesse vídeo. Se você gosta desse conteúdo, toda a cobertura que eu tô fazendo do Major aqui, né, galera? Trazendo vídeos diários, tivemos os picks antes também, que inclusive a gente tá garantido já com a moeda de prata, né, galera? A gente conseguiu os nossos 5 picks, querendo ou não, são 4 confirmados e amanhã tem um jogo direto. E aí a gente consegue de qualquer forma, entre Astralis e Liquid, beleza? Então, galera, vamos pro vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal pra não perder nada aqui, ó. Ativa o sininho, galera, é muito importante pra você receber a notificação dos vídeos e assim você consegue vir aqui e acompanhar todo o conteúdo. Galera, me digam também nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês esperam pra amanhã. Então, galera, eu vou começar aqui pela partida da Imperial contra a IHC, que foi a primeira partida do dia, em simultâneo com a da Astralis e Spirit. Galera, essa partida começou de uma forma bizarra. A Imperial perdeu um 2x5 depois de ter ganho o Pistol. Foi uma das coisas mais horrendas que eu vi no Major. Isso incluindo a partida da IHC de ontem contra a Renegades. Boltz conseguiu aí dar uma recuperada no time, mas a miragem não foi legal no final das contas. A miragem da IHC é um mapa muito forte, né? A gente viu eles ganhando da Tyloo e da Renegades com facilidade até durante a RMR asiático, mas a gente também teve alguns highlights brasileiros aí durante esse mapa. O Fallen ganha esse 1x2 aqui que vocês vão ver. E depois a gente também tem o 1x3 do Fer, que foi demais. Enfim, galera, vamos conferir aqui. Não estava plantado para ele, né, cara? Que bom que ele conseguiu, ó. Acho que o Score pensou demais, né, cara? Porque subir na caixa ali foi o que fez ele morrer, né? Podia ter dado o cover de trás do Bomb ali, do Default, quem sabe? Abrir depois que o Fallen abrisse e tudo mais. Esse round aqui, galera, eu achei que poderia ser a mudança que precisava para a gente ganhar esse mapa, mas não foi o suficiente, tá? Bom clutch do Fer, inclusive. E foi quase, né, mano? Mais um tirinho ele tinha morrido, mas bom clutch do Fer, 1x3 não é fácil. No mapa da Overpass, no primeiro half foi equilibrado e a HC de CT conseguiu dar um caldinho ali, porém de TR, mano. Eles não tinham preparo algum no mapa, isso ficou muito claro. Inclusive lá no final do jogo teve um pezinho no fundo, que a galera tentou fazer um ambush, mas eles se esqueceram que tem um teto invisível. E aí o runboot falhou, mano, caiu o cara no meio do nada. Ah, mano, coisa bizarra. Isso aí é coisa de quem não joga o mapa, obviamente, né? Eles não devem treinar muito lá pelo cenário deles. E, enfim, foi tranquilo. Vini acabou dando uma salvadinha aí nesse pistol, né, mas foi tranquilo. Na Inferno, começou bem. Bem demais até, pra ser sincero. Perdendo o pistol, beleza, mas olha esse... Mano, olha esse anti-eco. Esse forçado, na verdade, né? Discount. Que loucura, meus amigos. Me lembrou demais. Olha esses tiros do Fallen. Me lembrou demais, cara. Ele no primeiro ou segundo Major que participou... Eu acho que foi o segundo Major. Deixa eu lembrar o nome. ESL One Cologne 2015, galera. Pesquisem aí. Falem ESL One Cologne 2015. ESL Colônia 2015. Falem contra... Envias. Pesquisem, mano. Pesquisem. Cobblestone. Pesquisem. Vocês vão entender o que eu tô falando. Que loucura de round, cara. E as HEs transformaram numa Alper, aquelas Scouts ali, né? Meu, sei lá, quatro adversários, eu acho, mano. Respeito, professor. Último mapa, né, galera? E, apesar de ter começado bem... Mano do céu. Eu não sei o que o técnico tenta fazer aqui agora. O técnico. Não é nesse round que o cara tenta pular, velho? Ele tem que ir para mais. Nice demais. Não é nesse round, galera. Tem um round que ele tenta pular ali das madeiras. Mó bizarro. Mas, enfim. O segundo half não foi fácil. Teve muita emoção nessa partida, nesse jogo, gente. Muita emoção. Foi muito perto, muito apertado pro conforto, velho. Que isso. Os caras erraram essa smoke aí, mano. Da CT umas 10 vezes. Eu não tô nem zoando. Esse time da IHC é horripilante, galera. É horripilante. Você tá doido. Ele é horripilante. Mas, enfim. Vamos continuando aqui. No último round do jogo. Presente, professor. Mais uma vez. Aparecendo aí. Feira aqui tentou dar aquela entregadinha, né? Mas vai que vai. Bolts, cara. Tirar o fone pro Bolts, galera. Porque... MVP da partida, na minha opinião. Jogou muito, jogou muito. De verdade. Jogou bem a Mirage. Jogou bem a Overpass. Muito bem a Overpass. E conseguiu ser o suficiente também aqui na Inferno. Presente, professor. Finalizou. E aí, os ânimos não estão tão bons assim, né, galera? O pessoal ali tá... Não comemorou tanto, não, essa vitória. Achei meio esquisito, cara. Porque, afinal de contas, se perdesse, era fora do Major, né? Então, o jogo significava bastante. Mas, beleza. Astralis contra a Spirit, que tava rolando em simultâneo, galera. Astralis começou super bem na Overpass. Virou 10x5 pra eles. Porém, bizarramente, eles tomaram um pau no resto do jogo inteiro. Foi um espanco, galera. O lado TR da Astralis foi ridículo. E depois, na Ancient, performance ridícula. Enfim, galera. Far League ganha um x3 aí. Eu achei que ia fazer a Astralis, inclusive, ganhar esse mapa. E confirmar o nosso redondo, né? Se a Astralis tivesse ganho hoje, galera, a gente já estaria com os nossos 5 picks. E a gente ainda teria duas chances amanhã com Imperial e Liquid. Poderia acertar 7. Ele tinha a fleira inteira de baixo. Mas não foi o caso, né? Não foi o caso. Jogou muito, velho. Que clutchzinho bonito, viu? Confio que faz um Ace também no segundo mapa. Vale a pena a gente mostrar aqui. Rapaz! Fiquei afiado, mano. E amanhã tem jogo difícil para Astralis, hein? Contra a Liquid, galera. Inclusive, esse jogo vai ferrar o pique de muita gente. Mas o meu, o nosso aqui, né? A gente colocou os dois. Então, quem ganhar, tá safe. Tá tudo bem. Imperial pega a Force, galera. Tenso também. Ainda bem que a gente ia sacar no chão, né, Confio? Que a sapinadeira aí... Precisa de munição mesmo. Vai pegar o Ace com 7 balas no pente ainda, velho? 3 e 4. Ou nenhuma? Vai glocar o último. Tá zoando, velho. Não é possível. Recarregou, né? Recarregou. Aí, ó. Com a ajuda do Farley. Com a ajuda do Farley. Tá bem, tá bem, tá bem. Vamos que vamos, galera. Segundo pistol da Ancient aí. Foi 2x0 para a Spirit, né? O Petsy. MVP da partida. Demais. Garotinho. Novinho. Fazendo crime. Contra os veteranos dinamarqueses, né? Pois é, galera. Duas entries ali que eu vou dizer para vocês, mano. Esse cara foi deletado. Magix também, cara, jogou muito bem. E o Petsy já está na coxinha aí, né, cara? Marotou já. Aí já era. A seta, mano. O cara estava muito afiado, gente. Esse último round aqui também é exemplo disso. Ele vai fazer outro 4K aqui. Para fechar o TR, né? E a Astralis é um time forte na Ancient, cara. A Spirit conseguiu ganhar deles. Foi um resultado surpreendente. Inclusive, a Spirit no Major passado perdeu para a Astralis. Foi desclassificada pela Astralis na partida 2x2 da fase dos desafiantes. Seria quase igual ao que a gente está vendo hoje aqui. Só que ao contrário. Quase igual, só que ao contrário. Olha o Petsy. E eu já falei isso antes, galera. A Spirit no RMR não estava legal. Eu não sei o que eles fizeram, mas estão jogando muito bem nesse Major. E, cara, é isso, gente. Não sei o que esperava deles na próxima fase, mas se classificaram, né? O pessoal ficou feliz pra caramba. Dexter, cara, hype do time, né, mano? Ele e o Chopper são os dois que mandam no hype. Forze contra Outsiders, galera. A gente teve esse jogo aqui também para definir quem passava, quem avançava para a próxima fase. E vocês viram ontem o Kenzie fazendo um ace da exatamente a mesma posição, do mesmo jeito contra a Vitality. Parece um replay, cara. Que bagulho insano. Mas, beleza. Primeiro mapa foi para o lado da Forze. Teve um CT incrível ali. Virou 12x3 de CT. Até a Virtus.pro, a Outsiders, conseguiu buscar a partida, mas não foi suficiente. Agora, na Mirage e na Inferno, eu achei que a Outsiders ia acabar perdendo em algum dos dois mapas. Me surpreendi, galera. Jogaram bem pra caramba. E quem jogou bem pra caramba, na minha opinião, Flit e Ekendar e Kickert. Os três. Inclusive, esse clipezinho aí do Kickert. E, cara, Buster e Jaime vão ter que levar o Sarrafo ali pra ir bem na próxima fase, cara. Porque o time tá precisando. O Buster, galera. Jesus amado. Ele matou nem 30 bonecos em 3 mapas, pô. Pra vocês terem ideia disso, véi. Ele foi mal pra caramba. E aqui o Ekendar, né? Faz a marotagem marota. Não sei como é que ele ficou vivo. Não sei. Mas aqui ele já planta lá na B, né? Engana o adversário. Faz o Dibri. Adversário. Vem chegando, vem chegando. E aí já era, né? Aí já era, meu querido. 4K do Ekendar, né, mano? A gente viu só duas kills no Clutch aí. Mas foi um 4K ao total. Inclusive, a primeira kill que foi em cima da... A gente não vai conseguir ver daqui, né? Mas foi em cima da caixa... Da caixa amarela aqui, né? Dos barris. Foi... Foi demais, mano. Foi uma kill espetacular. Uma pena que não tá no clipe aqui, gente. E aí, o último round do jogo, né? O Buster tinha que fazer uma patorcida, pelo menos. Quase fez besteira nesse round. Tava rotando lá pra A. Sem motivo nenhum. E conseguiu fazer um 4K pra finalizar, galera. Foi uma série difícil pro Buster mesmo. 5 kills no primeiro mapa. 8 kills no segundo mapa. E aí, no terceiro, 15 kills. Aí melhorou. Aí tá tudo bem. Liquid contra Complexity. Mais um jogo aí da campanha. Uma vitória e duas derrotas, né, galera? Complexity eliminada. Como era de se esperar. Apesar de a gente ter visto... Nossa, né? Fiquei a HE bonita, cara. Apesar de a gente ter visto aí, né, galera? A Complexity lutando. Principalmente nesse primeiro mapa aí. Mano do céu. Quase foi fatiado. Quase foi fatiado, velho. 1x3 do Nef. Que isso? Aqui, se eu não me engano, foi um Ace do JT, né? Já tinha pego uma kill. Vai pegar as últimas 4 também. Cara, teve dois Ace pelo lado da Cole nesse mapa. Teve muito clutch nessa partida também. O que mostra como... É um CS... Jogado sem tanta segurança, tá ligado, gente? Quando tem muito clutch nas partidas é porque... Algo não está certo, tá ligado? Pra acontecer. Porque o clutch, querendo ou não, é erro do adversário. Então... Né? Igual a gente viu ali. O Junior com a faca na mão, né, cara? Tipo... Bagulho bizarro, mano. Caceta! Ele alinhou três caras de uma vez, velho. Ah, esse Pixel é brabo. Eu nem condeno a Elite, mano. Vocês viram que o Junior apareceu embaixo da caixa? Ele já deu o HS na hora? Agora o Pixel dá a caixinha ali quando tem só a cabeça pra fora. É brabo, gente. É brabo. Vamos que vamos. Bastante clipe hoje, inclusive, guys. Vou tentando acelerar aqui pra vocês, mas... Tem bastante clipe. Cadê o nosso amigo Fang aqui? Aqui, ó. Fang pega a trade. Se não me engano, aqui é um Acezinho do Fang, galera. O Fang tem sido encontrado, e isso significa que é o momento para o Nitro se entregá-lo aqui. Vamos verificar o Aguilis? A questão diz que o Nitro vai encontrar o Grimm. Fang sabe onde ele está, mas talvez não se realize que ele é o segundo jogador lá na forma de Nath. O Nitro luta a cabeça e o Fang não sabe. Mas mais do que... Ele faz algo disso. Ele toma sua chance. Criminoso. Talvez o melhor dos três. Talvez a complexidade é muito sobre a survival. Não é a última kill. Caceta, mano. Só tá rodando o mapa. Parece que o Liquid, ou pelo menos, toying com isso, eles vão ter que totalmente conectar o seu Acezinho. Ainda bem que eu pulei isso. Olha aí. Acezinho do Fang. Oi, Zou. Você veio ver o React, o dia do Major. Você veio aqui ver... Ora, 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 ora. Quer dar oi pro pessoal? Quer dar oi? Vem cá, dá oi, então. Vem cá. Lava aqui em cima. Você sabe o que fazer. Vem. Vem da oi, vem. Olha lá, ó. Aqui é a clutch do Neff, hein, galera. Um x2. Não é a Vertigo. A Vertigo, como vocês podem ver pelo placar, foi tranquilo pra caramba, né? Não, não vai pegar o chinelo, não. Sabe? Não vai pegar o chinelo. A Zoe não quer dar oi, galera. Ou quer. Vem cá. 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 Só o doguinho. Bom clutch do Neff. 3K total. Nem viu o que ele fez. Tamo junto, mas vocês viram o que importa. Ence contra Bad News Eagles. Tá aí o adversário da MBR de amanhã, galera. Que fez um bom jogo contra Ence até. Não foi ruim, não. Mas... É um time muito inconstante, tá ligado? Falta uma constância aí na gameplay deles. Então... Bom clutch do Rigon. Um contra três. E eles são hypados pra caramba. Pra quem não lembra, gente, esse time aí foi o time da cotovelada, né? O time que o coach foi nocauteado pelos próprios jogadores na hora da classificação pro Major no RMR. Deu... Pá. Cotovelado no coach. Deu até barulho de HS no CS, velho. Que isso, cara? É, eles ganharam todos os pistols na série contra Ence, gente. Algo bizarro, né? Juan Flatru, um dos melhores jogadores deles aí. Que isso, mano? O cara mandou bem ali, viu? Mandou bem, mandou bem. E aí, pra acabar com a felicidade da Bad News Eagles, né? Que tiro foi esse, cara? Depois de terem ganho o pistol, o Hades faz isso. Que tiro foi aquele, mano? Câmera lenta e rápido, né? Mi BR contra Eternal Fire. Última partida do dia ia acabar, galera. E os BRs conseguiram ganhar dos turcos. Ah, lá nós vamos. E, bom... Apesar de algumas entregadas, viu? Teve 3 ou 4 rounds nessa Vertigo que a Mi BR poderia ter fechado antes. E, cara, deixou eles chegarem. Mas o Exit decisivo, importante, mano, nessa partida. 1x3 pra fechar o primeiro mapa. 16x13. E 1x2 pra praticamente fechar o segundo mapa depois. Então a Mi BR conseguiu ganhar. E isso aqui é da hora pra caramba, mano. Eles comemoram muito. Eu acho que isso que falta também pra Imperial. Eu não sei por que eles não comemoram mais, galera. Antigamente, se vocês pegarem os vídeos, eles comemoravam pra caramba, velho. Agora vocês viram ali o Fer ganhando? Hum. Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Você tá no Major, mano. Você tá no Major e ninguém nem acreditava que você ia conseguir chegar aí, pô. Cenário mundial, obviamente, né, gente? Pelo amor de Deus, cara. Falta hype ali, eu acho, hein, galera. Na minha opinião, não sei nem de vocês. Falta um hypezinho. Eita nóis. Olha o Turtle, cara. O Turtle mandou nessa NUC. Ele. E o Ezit, né, que ganhou o clutchzinho depois. Importantíssimos. Ezit, inclusive, garantiu o Pistol também. Não vai estar aqui nos clipes, mas ele garantiu o Pistol. E o Turtle, cara, eu não sei como é que ele conseguiu matar, tipo, o quarto cara ali, velho. Eu não sei. Eu não sei. Ou o terceiro, cara. Sei lá, perdi as contas já. Ele teve esse outro round aqui também. Bonitaço. Aqui o pessoal já sabe o que vai ser, né? Aqui, mano, olha a leitura. A Eternal Fire, mano, nessa NUC tava muito perdida de TR. Porque, assim, o Turtle tava lá dentro do metal, avançou lá, matou o cara. Os caras fazem esses smokes fora e o que que eles acham que vai acontecer? Que tá todo mundo no bomb da A esperando eles chegarem, velho? Não, velho. Eles vão ir pra B, vão descer pro Secret, cara. Que burrice, mano. Não existe jogada mais telegrafada que essa, galera. Os caras sabem o na hora fora. Tem dois lá. Tem três pra B. Acabou, mano. Turtle 4K. É isso. E aí, pra fechar praticamente a partida, né, que terminou 16x11, o Turtle ganhou esse round aí, que foi muito importante. O Turtle não, desculpa. O Esit ganhou esse clutch, que foi muito importante. Porque deixou ele sem grana nenhuma, galera. Jogaram sem dinheiro no próximo round. Então, foi importante pra caramba, ó. Esit já pegou a primeira aqui ou ali. Essa HE deveria ter matado. Foi quase. É, e as bombinhas dele, né? Feito ao tiro. O Ox que errando mais um tiro importante. Não era ele mesmo hoje. E Esit fechando um x2. Galera, de highlights pra nós hoje são esses. Se vocês notaram algum outro aí que vocês queiram compartilhar, manda aí nos comentários também. Tá tudo suave. E agora vamos também pra ver como foi os resultados do dia e os confrontos de amanhã, que é o último dia da fase dos desafiantes. Então, bora lá. Então, pessoal, resultados rapidinhos aqui. Astralis contra a Spirit. Espanco da Spirit completo sobre a Astralis. Inclusive, não sei qual Astralis que vai jogar amanhã contra a Liquid. Porque se jogar essa aqui, a Liquid com certeza pega a próxima fase. Imperial contra a IHC. Mano do céu, que emoção. Teste pra cardíaco. O que foi isso, mano? Que sofrência é essa contra esse time? Pelo amor de Deus. Outsiders contra a Force. Jogo bom pra caramba também de assistir. 2x1 pra Outsiders. Foi bom de verdade mesmo, gente. Complex contra a Liquid. Liquid 2x0 até sem muitas dificuldades. Ajudia no Cid ali, né? E tudo mais. ANSI contra a Bad News Eagles. Apesar de um leve comeback da BNE ali no primeiro mapa, a ANSI conseguiu garantir a vitória em dois mapas. E confirmou o favoritismo, né? Era esperado eles passarem de fase já. E com a facilidade que passaram também. MIBR contra Eternal Fire. Muita gente duvidava da MIBR. Eu não. Eu realmente não vejo nada demais nesse time turco aí. E eu não sei o que o pessoal viu neles, velho. Eu realmente não sei. No RMR ali, eles sofreram pra caramba. O Imor, o grandalhão ali, o gordão cabeloso. Cara, é tóxico pra caceta, gente. No RMR, parecia que ele ia dar um tapa na cara do amigo ali em algum momento. É só isso que eu digo pra vocês. Então não tem como os ânimos da galera tá desse jeito aí e ganhar a partida. Inclusive, citando em ânimos, já passando aqui pras partidas de amanhã, o jogo da MIBR que vai começar aí às 10h45 ou depois da Astralis, que é às 7h da manhã, ele também tem esse lado da toxicidade entre companheiros de equipe, né, galera? Porque a BNE hoje, depois que perdeu a D2, o Rigon levantou da cadeira meio xingando o amigo. Eu achei aquilo lá meio bizarro. Então quem sabe a MIBR possa se aproveitar desse comportamento aí que deixa o pessoal meio quebrado, não tão unido dentro da equipe. E aí a gente consegue essa vitóriazinha aí. E eu acho que é bem impossível de conseguir, tá, galera? Eu não acho nada impossível. Astralis contra a Liquid, primeira partida, 7h da manhã. Assim que terminar, começa a da MIBR contra a Bad News Eagles. Sobre a partida da Astralis contra a Liquid aqui, galera, eu acho que a Astralis ganha. Porém, eu acho que vai ser uma partida bem pegada porque a Astralis que tá jogando nesse Major não é uma Astralis forte. A partida hoje contra a Spirit mostrou isso. E, cara, isso é uma pena pra galera que colocou eles nos piques ali confiando neles. Então eu não duvido que a Liquid ganhe essa partida. Como a gente já acertou 4 nos nossos piques, Ensi, Outsiders, G2 e Vitality, 4 ao total, qualquer um aqui da Astralis e Liquid que ganhar já fecha o nosso quinto acerto. Então a gente tá safe, já pegamos aí a nossa moeda de prata. Ainda bem. Esse é um dos piores Majors que eu já piquei ali, gente. De verdade. Foi tenso. Mas a gente conseguiu. Depois do jogo da MIBR, temos Imperial contra a Force. E esse jogo aqui vai ser complicado pra Imperial. A Force é um time que também não é constante, né? Não tem consistência ali nas gameplays e tudo mais. Eu acho que a Imperial tem chance, porém a Force é a favorita. A gente tem que ser real quanto a isso. E eu espero que a Imperial consiga surpreender, galera, porque a próxima fase ali seria bacana ver eles jogando contra equipes como a Nave, Fez e etc. Tá bem? Então, o que vocês acham que vai acontecer amanhã? Digam aí nos comentários. A gente pode acabar acertando aí nos nossos piques no final das contas. Seis, né? O total. Afinal de contas aí, Astralis e Liquid seriam um pique. E no caso, a Imperial, se ganhasse, seria outro. Então, fecharia seis ao total. A MIBR era um time que eu pensei em colocar, mas acabei não colocando. Tá tudo bem, galera. O importante é fechar os cinco que a gente fechou. Então, deixe seu like aí. Se inscreve no canal aí, pessoal. Ativa o sininho, hein? Muito importante pra continuar acompanhando os vídeos. E a gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu, um abraço. E até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti